Música Boa tarde a todos. Convido aqui a nobre vereadora Maria José Favarão, nossa primeira secretária, a proceder à chamada dos nobres vereadores. Boa tarde a todos, todas. Atenção vereadores e vereadoras para a chamada. Alex da Academia, doutor André Sacco, doutor André Capriotti, Toriolo, Batista Comunidade, Dinei Simão, vereador Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora na Presidência, Fabio Yamato, De Paula, Jair Assaf, Josias Dajucco, João Góes, doutora Karen Gaspar, professora Mazé na secretaria, professor Mário Luiz, vereador Mário Luiz presente, Maluco Beleza, Rogério Silva, Rogério Lins, Sebastião Bognar, vereador Bognar presente, Valdir Roque, vereador Valdir Roque presente, Valdomiro Ventura. Atenção vereadores e vereadoras para a segunda chamada. Alex da Academia, André Sacco, Andréa Capriotti, Toniolo, Batista Comunidade, Fabio Yamato, De Paula, Jair Assaf, Josias Dajucco, João Góes, Karen Gaspar, Maluco Beleza, Rogério Silva, Rogério Lins, Valdomiro Ventura. Seis vereadores responderam à presente chamada, senhor presidente. Não havendo número regimental, dentro de 15 minutos, faremos nova chamada. Boa tarde mais uma vez. solicito a nobre vereadora Maria José Favarão, a nossa primeira secretária, que faça a chamada dos nobres vereadores. Atenção vereadores e vereadoras para a chamada. Alex da Academia, Andréa Capriotti, André Sacco, Toniolo, Batista Comunidade, Dinei Simão, vereador Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora na presidência, Fabia Mato, De Paula, Jair Assaf, Josias Dajucco, João Góes, Karen Gaspar, professora Mazé na secretaria, professor Mário Luiz, vereador Mário Luiz presente, Maluco Beleza, Rogério Silva, Sebastião Bognar, vereador presente, Valdir Roque, vereador presente, Valdomiro Ventura. Atenção vereadores e vereadoras para a segunda chamada. Alex da Academia, André Sacco, Andréa Capriotti, Toniolo, Batista Comunidade, Fabia Mato, De Paula, Jair Assaf, Josias Dajucco, João Góes, Karen Gaspar, Maluco Beleza, Rogério Silva, Valdomiro Ventura. Seis vereadores responderam à presente chamada. Senhor presidente. Não havendo número regimental e não havendo número de vereadores para que possamos abrir a sessão, eu dou essa sessão encerrada. Obrigado a todos aqui presentes aqui. A imprensa aqui, o público presente, sempre está aqui nos assistindo. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a todos. Legenda Adriana Zanotto